O Ministério Público de São Paulo vai decidir se denuncia ou não as donas da escola Colmeia Mágica por maus tratos contra nove crianças que aparecem amarradas e chorando dentro do banheiro da creche. Ontem a Polícia Civil concluiu a investigação e responsabilizou criminalmente Roberta e Fernanda Sermi, além da auxiliar de limpeza, Solange Hernandes. Além dos maus tratos, as três foram indiciadas por tortura, associação criminosa, constrangimento e perigo de vida. As irmãs Sermi, que chegaram a ficar foragidas, cumprem prisão preventiva na penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Solange responde em liberdade.